Vou gravar de óculos hoje, porque sim, se a luz refletir aqui... Refletiu, né? Fazer o quê? Luzes refletem. Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje eu vou voltar com um quadro aqui que vocês tinham pedido, na verdade, em alguns comentários pra eu voltar com ele, que é o Comentando Teorias. Pra você que é novo no canal e não sabe do que esse quadro se trata, apesar de ser bem auto-explicativo o nome, vocês me mandam suas teorias de Stranger Things e eu comento sobre elas. Então, basicamente, tem algumas teorias que eu acho legal, tem outras que eu acho nada a ver e tem outras que eu tiro sarro mesmo, porque a gente tá brincando aqui, né, gente? Teoria é um negócio que tem algumas pessoas que nos sacou ainda, que é uma hipótese, sabe? É uma coisa que pode acontecer. Então não existe teoria falsa e teoria verdadeira, por exemplo. Tem bastante gente que me manda isso na DM. É verdade tal teoria? Não tem como eu saber se é verdade uma teoria, não. Tem como eu saber se ela é possível acontecer ou não, porque às vezes a pessoa esquece alguns detalhes. Mas todos nós fazemos teorias da nossa série favorita, então a gente vai brincar aqui um pouquinho com a teoria de vocês. Mas antes de eu começar a falar aqui, não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Eu recentemente postei lá no Instagram que eu pude pedir a minha plaquinha, então a gente já passou na análise do YouTube. Daqui a algumas semanas a plaquinha vai estar sendo encaminhada aqui pra minha casa e quando ela chegar eu vou gravar, eu recebendo, eu abrindo. Pode deixar que vocês vão ver junto comigo isso. Já se inscreveu? Já deixou um like? Já ligou a notificação, né? Ativou aquele sininho do YouTube? Porque o YouTube às vezes dá dessas, né? De não mandar notificação pras pessoas. Então beleza, a gente pode começar o vídeo. A primeira teoria aqui é do Strange Reels, ou Rels. Desculpa, não sei se eu errei aí o seu nome, mas é Strange Rels. Vou falar Rels. A Kali pode curar a Terry Ives em seu estado vegetativo. Que é uma possibilidade que eu acredito também, né? Sempre comentei também dessa possibilidade. Seria bem legal, né? Não vamos mentir aqui. Seria bem da hora se a Terry Ives voltasse. Mas vamos ver os argumentos aqui que a pessoa fez. Bom, eu pensei assim. O grupo da Kali, junto com o Rick, Marcy e Jamie, podem acabar encontrando a Eleven. E ela pode acabar descobrindo coisas do laboratório através do grupo da Kali. Como, por exemplo, eu não sei se a Eleven sabe que a mãe foi uma experiência do Brenner. Então a Eleven pode pedir pra Kali pra criar uma ilusão na cabeça da Terry pra ver se ela acorda do seu sonho. Porque a Terry Ives está presa a um pesadelo e eu acho que a Kali, criando uma ilusão na cabeça da Terry, pode voltar ela em seu estado normal. Ainda mais porque a Terry pode acabar reconhecendo a Kali, já que em Raízes do Mal, a Terry e a Kali eram amigas. Então, só tem um problema nessa teoria aqui. A Eleven sabe que a Terry Ives foi um experimento, gente. Porque ela entrou na cabeça da Terry, sabe? Não é como se fosse um pesadelo, como, por exemplo, a pessoa menciona aqui. São as vivências da Terry. A Terry contou a história dela através das vivências lá na Season 2, como a gente viu. Então a Eleven sabe que a Terry foi um experimento e que ela tá, assim, por conta dessas coisas. Ela até viu uma foto, né, da Terry Ives e do Brenner e tudo mais. Então eu diria que nesse aspecto a Eleven tá bem informada. Mas, é claro que a Kali poderia sim fazer alguma coisa pra Terry. Eu super acredito nisso. Eu acharia bem legal, inclusive, se acontecesse. Então, tem só esse detalhe aí que eu mencionei, mas seria da hora. Gostaria que isso acontecesse. A Isadora Pompeu comentou que tem uma teoria falando que a quarta temporada, o Mind Flayer ia possuir o Mike pra usar contra a Eleven. O que que você acha, Gi? O que que eu acho? Essa teoria que eu mesma fiz lá em 2017, em outubro, o Mind Flayer vai usar o Mike contra a Eleven. Pô, claramente não. Eu nunca ouvi falar dessa teoria, né? Claro que não. Card vai estar aparecendo aqui na descrição, gente. Foi a primeira teoria que eu fiz aqui no canal, na minha vida, literalmente, em 2018. Só que eu achei que ia acontecer na terceira temporada. Porém, eu vi o falando que essa teoria, pra mim, ela é tão sensacional, que ela pode ser aplicada em qualquer temporada. Porque, pra mim, é muito óbvio, sabe? Que o Mind Flayer, em algum momento, ele pode usar o Mike. É a maneira mais rápida de você chegar na Eleven, gente. Mas eu acredito que na quarta temporada, gente, assim, posso estar muito errada. É só uma opinião, né? Lembrando sempre, teorias não são fatos. Eu não acho que vai ter ninguém possuído na quarta temporada, gente. Porque senão, ao meu ver, vai ficar muito repetitivo. Tipo, ah, é uma coisa extremamente previsível. Toda temporada tem alguém possuído. Na segunda, na terceira e também na quarta. Então, eu acho que a gente vai ter que lidar com outro tipo de ameaça, né? Quem é inscrito antigo aqui no canal sabe que eu vivo falando que pra você criar novas temporadas de uma série, você tem que inovar sempre. Você tem que colocar coisinhas novas. E eu acho que você colocar de novo alguém possuído não é algo novo. A Karen Pacheco comentou Eu acho que a Suzy é uma vilã infiltrada dos russos e vai se mudar pra casa do Will em Hawkins pra tentar saber mais informações sobre todos eles. Gente! Mas pera, eles não estão mais em Hawkins. Bom. Gente, sinceramente, tem muitos de vocês que me perguntam da Suzy, né? Eu vejo direto nos comentários de vocês falando que eu nunca menciono a Suzy quando eu falo da quarta temporada. É porque eu não acho que ela vai ser relevante. Essa é a verdade. Eu acho que ela apareceu tão rápido e foi assim, alguns segundos que se a Suzy aparecer mais de 10 minutos na quarta temporada, eu já vou ficar impressionada. Posso estar quebrando a cara? Lógico. Posso estar completamente errada e a Suzy pode ser, sei lá, uma protagonista da quarta temporada. Só que eu pessoalmente não vejo motivo pra você realmente inserir a Suzy numa história. Ela pode aparecer rapidinho, por exemplo, igual a terceira temporada. Mas eu acho que principalmente com tantos personagens novos entrando na quarta temporada, você adicionar mais um, que no caso é a Suzy, só pra poder fazer uma grande história com ela, sendo que você já vai ter muitas histórias pra fazer na quarta, pode ser meio desperdício, sabe? Pode ser... Ela pode ser colocada em outro momento, qualquer coisa assim. ou então aparecer só um pouquinho igual na terceira temporada, que foi bem rapidinho e tal. E não é nada contra a personagem da Suzy, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu achei ela fofíssima. É só uma coisa que eu acho mesmo. Eu não acho que a Suzy vai fazer muitas coisas aí na quarta temporada. A Pietra Mello concorda aqui com a teoria que eu vivo dizendo no canal, que eu acho que o Brenner tá vivo e ele é o americano lá preso com os russos. Só que ela também acredita que ele vai falar pros russos sobre a Eleven e os russos vão atrás dela pra começar a fazer experimentos, esse tipo de coisa. Bom, eu não acho tão impossível assim, nem nada desse tipo, mas eu acredito que a história da Eleven vai ter a ver com os poderes dela, gente. Porque assim, você vai colocar o Brenner, você vai possivelmente colocar alguns experimentos, e aí do nada você vai jogar ela pro núcleo dos russos, sendo que a gente já vai ter o Hopper lá, sabe? Eu acho que a Eleven pode ser sim mencionada pelos russos, mas não acredito que eles vão atrás dela, sabe? Principalmente depois de tudo ter dado errado lá em Hawkins pros russos, né? A base deles explodiu, os americanos chegou lá, então eu não acho que eles vão ser tão corajosos a ponto de tentar sequestrar a menina do nada, assim, sabe? Mas é uma boa teoria, é uma coisa interessante. Você interligar russos com experimentos é uma coisa bacana, inclusive eu acho bem possível, sabe? Não sei se eles vão atrás da menina, né? como eu disse, mas envolver os russos e experimentos é uma coisa interessante. A Nat R. Silva pensou numa teoria de que quando a série estivesse na reta final, a Eleven ia estar basicamente enfrentando Mind Flayer, só que ela seria salva através de um sacrifício da Terry, que ia dar a vida dela pra salvar a Eleven. Pô, cara, o que eu te fiz, sabe? Eu não te fiz nada pra você me atacar assim, eu tô na minha casa, sendo atacada na minha casa, ô, Nat. Não vou mentir que seria bem legal, sabe? Não vou mentir, porque eu sou uma pessoa que eu curto tragédias. Eu não gosto de finais malhação, malhação tensa, aquela coisa. Não, não. Aí deu tudo certo sem zero defeito, sabe? Não existe esse tipo de coisa. Então, assim, a Terry Ives se sacrificar eu acho que seria uma cena impactante o suficiente, só que eu ia sofrer pelo resto da vida. Psicólogo e tal, seria uma coisa necessária, principalmente depois da pessoa ler Raízes do Mal. Qualquer pessoa que lê Raízes do Mal fica se importando um pouquinho mais com a Terry Ives, nem que seria minimamente. Eu acho que aqui você me bateu gratuitamente. Não, não, não estou contente. Não estou contente. A Menik Gomes comentou que o Lucas, o Mike, o Dustin e a Max já não farão parte do mesmo grupo. Ela acredita nisso porque no ensino médio tem muita divisão de estereótipo. Pelo menos é isso que ela vê nos filmes adolescentes. E eu concordo. Eu não acho que ninguém vai deixar de ser amigo nem nada assim, sabe? Aqueles dramas tipo Ah, meu Deus, você não é mais meu amigo, corta aqui. Não vai ter nenhum tipo de drama desse que as pessoas vão deixar de ser amiga. Mas eu acho que você falando dos anos 80 e você tendo como referência, por exemplo, um filme como Clube dos Cinco, Picardias Estudantis e tudo mais, quando você mostra adolescência nesses filmes anos 80, eles são todos estereotipados, igual a pessoa que disse. Até os personagens novos vai estar aparecendo um card aqui pra vocês que eu já falei sobre essa galera nova que vai entrar na quarta temporada. A descrição deles é totalmente estereotipada. é uma líder de torcida, é um cara meio babaca, é um nerd, é outro lá que é drogado, é todo mundo estereotipado. Então eu não acho que os Dovers vão fugir um pouco dessa regra de estereótipo e esse tipo de coisa, porque eles vão querer homenagear os anos 80 como eles sempre fazem. Então eu não acho bem que eles vão se separar no sentido ah, ninguém vai ser amigo. Eu só acho que talvez eles vão conversar também com outras pessoas além daquele círculo de amizade deles que é só eles e tudo mais. Que é pra poder apresentar esses personagens novos, né? Senão, como é que a gente vai ficar sabendo deles? Browns 90 disse que tem uma teoria de que o Will está em coma e tudo aquilo foi um sonho dele e ele caiu de bicicleta, bateu a cabeça, ficou em coma e vai acordar no último episódio. Ai caramba, quase que quebrei a cadeira aqui, socorro, foi muito forte essa teoria. Eu acho que não tem uma série que eu assisti na minha vida que eu não tenha visto uma teoria sobre a pessoa estar em coma e acordar. Foi assim com Walking Dead porque o Rick estava em coma no começo. Foi assim com Game of Thrones por conta lá do personagem do Bran que cai da janela e também foi com Stranger Things. Acharam a teoria do coma em Stranger Things. Parabéns, Brown. Você achou a teoria mais popular do mundo das séries em Stranger Things. Mas brincadeiras à parte, né? Obviamente estou brincando, não é pra você te ofender aqui com a minha brincadeira, né? Eu acho que é muito improvável e eu com certeza daria nota zero pra Stranger Things se eles fizessem isso. Eu diria que não vale a pena a série se eles fizessem algo do tipo. E caramba, né? O Will teria que ter muita imaginação pra imaginar esse rolê todo aí na cabeça dele. Ele imaginando com detalhes as coisas assim. Ah, então a Nancy e o Steve entraram num quarto. O Will teria que ser muito criativo pra fazer uma coisa dessa. Eu realmente não acredito nessa teoria. A Mary Panny não sei se é assim que pronuncia seu nome, tá? Desculpa aí se eu pronunciei errado. Ela acredita que o Steve vai morrer na quarta temporada. E aparentemente ela me mandou outras três teorias aqui no meio só que eu estou indo pela ordem aqui, tá gente? Então vocês vão me perdoar que não dá pra ler todas. Foi mais de 230 comentários quase no momento que eu tô gravando esse vídeo. Então, né? Provavelmente vai ser maior. Mas não se preocupe que vai ter outro vídeo de comentando teorias, tá? Fiquem tranquilos. Coitado do Steve, né gente? Não tem uma temporada que se passa também que as pessoas não falam que o Steve vai morrer. Gente, tem brincadeira. Eu acho que desde a segunda temporada as pessoas falam que o Steve vai morrer. Foi na segunda. Aí na terceira falaram também que eu até mencionei num vídeo muito antigo no canal. Não lembro qual que foi. Eu gravava no meu quarto ainda. Não tinha nem essa câmera. Que falaram que o Steve ia morrer. Aí agora na quarta também. Por que vocês querem matar o menino, gente? Deixa o menino lá. Ele tem um cabelo bonito. Eu não arriscaria que o Steve é um personagem que morreria. Pelo menos não agora, né? Talvez numa temporada final o Steve poderia morrer. Sim. Eu ia ficar triste. Ia ficar bem triste. E eu não vou mentir e falar que o Steve não seria um personagem matável. Teve uma vez que eu mencionei isso que eu falei que Stranger Things só mata companheiros de protagonista. Então é a Barbie que acompanhava a Nancy. É o Bob que acompanhava a Joyce. É o Benny que acompanhou a Eleven ali por alguns minutos. E o Billy que entrou junto com a Max. Entre o Billy e a Max. Quem era mais protagonista, gente? Eu sei que tem muita gente que acredita naquela teoria da conspiração de que Stranger Things só mata pessoas com a inicial B. Eu acho que é uma brincation dos Duffers mesmo. Eu acho que não tem nada a ver. Não é um pré-requisito deles. Tipo, hum, vamos matar um personagem. Mas ele tem que começar com B. Tanto que tem gente que fala Brenner, né? Como um dos personagens sendo que o nome do cara é Martin Brenner. Não é só Brenner. Então, né? Eu sinceramente não sei arriscar quem poderia morrer numa quarta temporada. Mas eu vou dizer aqui que o Steve é um personagem matável. Porém, eu não acredito que ele vá morrer na quarta temporada. Strangers Brasil comentou que a teoria dele ou dela, né? Porque eu não sei. É que o Mind Flayer terá os poderes da Eleven na quarta temporada. E a pessoa acredita nisso porque o Mind Flayer mordeu a perna da Eleven, né? O que provavelmente deixou ela sem poderes. Isso não foi confirmado pra gente, mas tem muitas coisas que fazem a gente acreditar nisso. Só que aí a pessoa que sugere que se o Mind Flayer absorveu os poderes da Eleven, né? Tirando os poderes dela. Possivelmente ele possa ter ficado com os poderes dela, né? Ele pode ter meio que absorvido os poderes dela pra ele. Ou seja, o Mind Flayer agora teria os poderes da Eleven. Olha! Essa é uma teoria que eu vou... Não vou mentir aqui que eu nunca vi. Eu nunca vi essa teoria, viu? E eu sempre procuro me informar das teorias das pessoas. Tem muitas teorias que me mandam que são repetidas, né? Porque tem muita gente que pensa parecido, né? Você pode ter a mesma teoria que eu, só que os seus argumentos vão ser diferentes. A não ser que você copiou meus argumentos e mandou na minha DM e acha que eu não vou desconfiar, né? Que já fizeram isso algumas vezes também e eu achei muito engraçado. Mas como é que isso funcionaria, né? Como será que isso funcionaria? Porque o Mind Flayer não é bem uma pessoa. Quais são os poderes do Mind Flayer, afinal de contas? Ele já tem uns tentáculos mesmo. O que ele vai fazer? Empurrar as pessoas com a força da mente? Meio confuso. A ideia é boa. A ideia é muito boa. Gostei. Gostei de verdade da ideia. Só que aí eu preciso tentar visualizar isso na minha cabeça. Porque, né? o Mind Flayer é tipo um bicho. Eu imaginei tipo ele do nada só aparecendo assim na frente de alguém e aí a pessoa... Então eu acho que é isso que falta só nessa teoria. Saber como é que isso funcionaria. Mas é muito boa. Gostei. Gostei. Gostei, gostei. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things e gosta de teorizar também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!